Com apenas 29 anos de emancipação política, esse belo município passou por várias transformações, principalmente na área econômica, com a implantação da capital Palmas e a construção da usina de Lajeado. Emancipada em fevereiro de 1991, Lajeado tem se transformado aos poucos num polo de desenvolvimento sustentável com condições de receber bem quem escolhe esse lugar para morar. Nesse belo lugar, onde teve como seus primeiros moradores o desbravador Sérgio Monteiro e a sua esposa Dona Maria Monteiro, se consolidou como povoado depois que um dos filhos do casal, Justiniano Sales Monteiro, um visionário futurista, efetivou o comércio fluvial na região, feito pelo Rio Tocantins. Justiniano Monteiro é considerado pelos lagiadenses o fundador da cidade. Esse município tem belezas que encantam seus visitantes, como Morro do Segredo, Mirante Serra do Lajeado, Morro do Leão, Balneário Ilha Verde, Praia do Segredo, Cachoeira Viva a Vida e tantas outras belezas que fazem deste lugar único. Lajeado vive um momento de transformação. Temos muitos obstáculos para vencer e com a união de todos, certamente alcançaremos os nossos objetivos. Lajeadenses, nesse 5 de maio de 2020, comemoramos os 29 anos de emancipação política. Momento para nos orgulharmos do nosso passado, analisarmos o nosso presente e planejarmos com seriedade e responsabilidade o nosso futuro. Somos um povo guerreiro e solidário, sempre prontos a acolher quem precisa. Tudo isso muito nos orgulha, pois juntos somos muito mais fortes. Apesar desse momento de pandemia que assola o Brasil e o mundo, cada um de nós segue fazendo a sua parte na luta contra esse mal que logo vai passar. Por isso, continuamos também seguindo em frente, buscando por dias melhores para a nossa tão querida e amada cidade de Lajeado. Que Deus continue nos guiando a grandes vitórias em favor da nossa gente e nos mostre os melhores caminhos para superar os desafios que estamos vivendo. Um abraço fraterno ao povo Lajeadense, do prefeito municipal e toda a sua equipe. Lajeado, parabéns pelos seus 29 anos!